É, por favor, tem mais de 10 minutos, querido, só eu tô apaixonando, chitou, umas coisas, tem muito mais de 10 minutos, depois eles vão dizer pra gente aqui que vocês não comunicaram a ele, que houve isso, houve aquilo, aquilo, outro, enfim, não é possível, não tem cada minuto isso, entendeu? Não é possível, não é possível, pra todo mundo aqui apavorar, pra todo mundo aqui apavorar, meu corpo de novembro não quer, aqui tem uma caixa de luz aqui, rapaz, dependendo da segurança do nosso estado, aí quando chegarem aqui faz igual a ambulância, eles dizem aqui, não, porque não tem o tempo de ligar, não, aí é possível, Eu, 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 eu. Tá. Tá. Tá.